Três, dois, um, hein? Junto a todos estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar Uma vez que eu já ouvi Teu falar Tu és por quem a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador Tu és por quem a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar Uma vez que eu já ouvi Teu falar Tu és por quem a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou A fonte da vida que me encontrou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador Eu quero beber do teu rio, Senhor Eu quero beber do teu rio, Senhor Sacia a minha sede, tu lava o meu interior Eu quero fluir em tuas águas Eu quero fluir em tuas águas Eu quero beber da tua fonte Eu quero beber da tua fonte A fonte da vida que me encontrou A fonte da vida que me encontrou A fonte da vida que me encontrou O meu Salvador O meu Salvador